E aí pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de compras. Esse daqui é uma compra, é uma compra que eu tava esperando bastante da loja GearBash, porque essa daqui é uma Smartband, uma Smartband M5, muito famosa aí, que o pessoal conhece, pelo menos na versão M4, né? Vocês podem ver aqui na declaração, tá escrito M5, valor de 5 dólares foi declarado, não sei se vocês estão enxergando, mas eu vou dizer aqui pra vocês. Não fui taxado, tudo mais. No final do vídeo eu vou falar pra vocês quanto que eu paguei, quanto que demorou, como é que foi o frete, tudo mais, enfim. Lembrando, link aqui embaixo na descrição pra vocês adquirirem este mesmo produto, que vai ser o unboxing e primeiras impressões dele, beleza? Bom, então já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e bora pro vídeo. Bom pessoal, eles enviaram aqui a loja GearBash, seguindo os mesmos modelos do AliExpress, enviaram neste plastiquinho bolho aqui, bem fuleiro mesmo, né? Como eu falo, porque, enfim, não protege nada sem encomenda, porém é pra economizar nos custos dos envios e tudo mais. Mas enfim, vamos gerar teu unboxing. Deixa eu já abrir que eu tô ansioso pra pegar o estilete aqui. Tô ansioso pra saber sobre essa encomenda, porque eu não conheço ninguém, pelo menos não vi no YouTube, ninguém fazendo unboxing, ninguém falando sobre essa encomenda. Então, acredito que o meu canal seja um dos primeiros a falar, a fazer sobre isso. Acho que eu nem preciso do estilete. Porque essa daqui é uma pulseira réplica da Xiaomi, né? Porém com outra marca, com outro nome. Mas quando você for ver ela, você vai ver que ela é igualzinha à Mi Band 5. Eu vi já gente falando sobre a Xiaomi 5, porém não era esse modelo aqui que eu vou estar mostrando pra vocês, que eu acredito que seja o melhor aqui, a melhor cópia, assim, entre aspas, né? Ó, não tem mais nada aqui dentro do pacote. Como vocês podem ver, a caixa veio muito, muito, muito amassada, né? Tá bem amassada mesmo. Já pela qualidade da caixa, eu já vejo a diferença aqui. Eu vou, um segundo só, eu vou pegar uma caixa pra vocês verem da Mi Band 5 original. Esse daqui não é um vídeo comparação, né? Deixa eu focar aqui. Não é um vídeo comparação, mas só pra vocês terem uma noção da qualidade da caixa. Esse aqui é um papelão bem mais mole, bem mais frágil, né? Do que esse daqui original da Xiaomi. Eu já vejo que é um papelão um pouquinho mais resistente. Mas enfim, é só alguma coisa já pra comentar. Enfim. Ó, vocês podem ver que ela é muito, mas muito parecida mesmo. Deixa eu jogar aqui na frente, ó. É igualzinha à frente, só muda um pouco o ângulo dessa foto. Mas enfim. Aqui tem a respeito algumas funções que ela tem. Facebook, passos, é... O que que é? Reach, motion, pattern, não sei o que que é isso. WeChat, monitor de sono, tudo mais. Aqui, poucas informações, né? Enfim. Aqui eu já mostrei. E, pessoal, vamos ao unboxing aqui, ver se ela veio lacrada. Ela nem tem um lacre aqui, pra vocês terem uma noção. Ela nem vem com um lacrezinho igual a Mi Band 5 vem. Nem isso eles colocaram. Mas enfim, vamos ver se tá inteiro, pelo menos, né? Aqui, opa, já tô abrindo de ponta cabeça. Construção dela aqui. E, acho que mais nada, veio o manualzinho? Veio o manualzinho. Tem um manualzinho aqui dentro. Vamos ver. Acho que não tem mais nada aqui. Não, não tem mais nada. Deixa de lado. Vamos dar uma olhada nesse manualzinho. Tá totalmente em chinês, então não vamos dar uma olhada. Vamos só deixar de lado. Enfim. Tem a pulseira dela aqui. Nossa, uma pulseira bem... Bem simples mesmo, né? É um plástico bem simples. Enfim. O carregador dela, que veio com aquele estilo de carregador de você colocar o imã, né? Você colocar acoplado atrás. Vamos ver se isso vai funcionar. Isso que me despertou a curiosidade. E o USBzinho dele já é bem mais encurtado aqui. Enfim. Mas vamos ver se essa função de carregar sem precisar tirar a pulseira vai dar certo. Bom, e tá aqui ela, ó. A gente tem um botão. Veio com bateria? Não veio com bateria. Tem um botãozinho aqui. Dá um foco. Ai. Opa. Aí focou. Tem um botãozinho. Aqui não tem mais nada. Nem aqui. Aqui o conector pra carregar. E aqui seria o leitor de frequência cardíaca. Bom, pessoal. Lembrando, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês adquirirem essa pulseira, essa Smartband aqui, M5. Eu vou carregar ela e vamos ver como é que funciona, se vai tá funcionando, né? Bom, pessoal. Voltei, coloquei ela pra carregar e me surpreendeu porque funcionou aquele cabinho de imã. Não funcionou como eu esperava, mas sim, conseguiu colocar aqui pra carregar. E eu já coloquei ela nessa pulseirinha de silicone, né? Vamos lá. Vocês podem ver que ela é muito parecida, muito parecida mesmo com a Mi Band 5. Talvez passe até percebido por alguém que não conhecia tanto, mas tem alguns detalhes que você percebe que não é a pulseira Mi Band 5. Eu já conectei já com o meu celular e tudo mais. O que eu achei estranho é que ele já marcou 11 mil passos que eu dei. Eu não sei se isso tá certo, se foi um bug, sei lá. Eu ainda vou testar essa pulseira e trazer uma análise se eu acho que compensa ou não pelo preço que ela é vendida. Já de primeiro momento, ela não é touch aqui na frente da tela, pessoal. Apesar dessa tela ser um pouco curvada, é bem de leve mesmo. Não dá nem pra perceber muito. Eu acho que aqui dá pra perceber. Ela não é touch. Vocês podem ver, não é touch. O único touch é esse botãozinho dela, diferente da Mi Band 5, que é totalmente touch. Enfim. E aí você vai utilizando, apertando esse botãozinho, que ele vai mudando, e tem as mesmas configurações, ou bem parecida, na verdade, do que a Mi Band 5. A mesma sequência. Vocês podem ver passos, frequência cardíaca, esportes, informação, as notificações e mais. O que eu achei estranho é que ela tá em português, né? Vocês viram ali no menu. Porém, aqui, no dia da semana, tá aparecendo como Friday, né? Eu tô gravando uma sexta-feira. Ele não coloca como sexta. Eu achei um pouco estranho, né? Mas, enfim. Deixa eu entrar aqui. Aqui vai mostrar as informações. Pra eu selecionar é só eu apertar. Tá dizendo que eu andei 9.9 quilômetros. Não tô entendendo isso. Eu tenho que ver se quando virar meia-noite, quando eu for dormir, sei lá, essas informações vão resetar, né? Deixa eu passar. Aí. Ali são os passos, né? Eu já mostrei pra vocês. Pra retornar é só apertar aqui. Não, é segurando, né? Calorias também aparece. Aí, uma vez ele muda. Frequência cardíaca. Deixa eu entrar aqui. Ó. Ele já começa a medir, já. Tem esse sensorzinho aqui. Já piscando, já pra medir. E mede tanto... Deixa eu entrar de novo. Mede tanto a frequência cardíaca como SPO2, né? E os milímetros de mercúrio, né? Já contrariando... Vou até colocar ela aqui no meu pulso. Tá aí, pessoal. Já coloquei no pulso. Já fiz a medição. Já ela deu 70 ali. Como vocês puderam ver. Se eu entrar lá de novo, ele vai medir. Mas... Como vocês puderam ver, ela mediu lá 70 batimentos. Bem embaixo. A pressão, né? Em milímetros por mercúrio. E também o SPO2. A quantidade de oxigênio. E é assim que ela fica no pulso, né? Não é desconfortável, não. Mas eu só não confio muito nessa medição. O próprio anúncio fala, né? Pra vocês não confiarem na medição. Não é nada médico, tudo mais. Pra vocês se basearem nesses números que ela dão pra vocês. Só vou medir só mais uma vez pra vocês. Olha lá. 97% de oxigênio. Já mudou. 76 de batimento. E 107 por 80 a pressão. Vou tirar agora do meu pulso pra... Antes, deixa eu mostrar. É basicamente. Fica assim. Eu vou tirar do meu pulso pra continuar mostrando o menu pra vocês. Bom, continuando mostrando o menu. Vamos ver a... Próxima opção já é os esportes. Deixa eu selecionar aqui. Aí temos corrida. Pular corda. Engraçado que é running. Pular corda. Sit ups. Nossa, essa função nem tem. Eu acho que é abdominal. Não sei. E é isso. Esport. Deixa eu entrar de novo. Só são esses três esportes meus. Corrida. Pular corda. E aparentemente abdominal. Deixa eu entrar em um esporte pra ver como é que funciona a medição. Running. E aí começa a medição bem parecida com a Mi Band 5, né? Fala o tempo, as calorias. O problema é que ela não mede quanto você andou, né? Quanto você correu. E também não começa a medir o seu pulso. Eu achei esse... Ué, que estranho, né? Não mede seu batimento, seu nada. Enfim. Pelo menos mostra o horário ali em cima. Vamos lá. Ah, deixa eu ver se desligar a tela. Ela sai desse modo de esporte. Já vamos testar isso. Aí, desligou a tela. E ela continua ainda no modo de esporte. Legal, bacana. Aí só segurando, ele já sai. Enfim. Vamos seguindo. Esportes. Informação. Que é as notificações, né? Tá vazio aqui. Eu ainda não recebi nenhuma notificação. Preciso ainda configurar isso direito. Mais. Mais configurações. Tem a função de câmera, né? Eu já pude testar. E funciona realmente. Para você disparar fotos do seu celular. Eita, deixa eu voltar lá. Que ela não salva nem um pouquinho. O que você estava fazendo antes. Vamos ver o que tem mais. Procurar o dispositivo para apitar o celular. Temas. Vamos dar uma olhada nos temas que tem. Olha, trocou o tema. Olha. E o tema padrãozinho. Legal. Deixa eu entrar de novo. Vou mostrar para vocês. Esse tema. Esse daqui. E o padrão que já vem na Mi Band 5. Aqui para dar um reset. O QR Code. Para baixar o aplicativo. Acredito eu. Falando algumas especificações dela. M5 e tudo mais. E agora falando um pouco a respeito do valor. Que eu paguei nela. De quanto. Que demorou. O prazo de entrega foi bem bacana. Ela veio através do frete da Suecia. Ou LBSE. Com final SE, né? E na verdade assim. Ele começa com outro envio. Depois converte o código. E aí vira um LBSE. O prazo foi muito rápido. Foi de 30 dias corridos. Mais ou menos. Eu vou deixar passando. Aí na tela. E o valor que eu paguei nela. Foi um valor mais caro. Do que está agora em promoção. Quando eu olhei de novo. Agora. Recentemente. Para fazer o vídeo. Eu até fiquei. Meio. Meio chateado. Para não falar outra coisa. Porque o valor dela. Agora está. 35 reais. 34 reais. E quando eu peguei. Estava em promoção. Por 50 reais. Então. 20 reais de diferença. Pelo menos. Eu acredito que foi 50 reais. Jogado fora. Porque a qualidade. Não é das melhores. Apesar que. Eu vou testar. Eu vou usar. Vamos ver se isso aqui. Pelo valor de 30 reais. Vai compensar. Porque. Dá para você comprar. Por exemplo. Sei lá. 6. 5 dessas. E aí vai equivaler. A uma Mi Band 5. Será que. Por 5 vezes menos. O valor. Compensa. Você. Comprar uma dessa. Bom. Vou fazer esse teste. Em breve. Vou trazer aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo. Na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu.